Olá, está com a minha funda, mais uma edição de centavos de assentos das questões plenárias do Supremo Tribunal Federal, onde conta portas da assentos, efetivamente, quarta e quinta feira, dia 107 de outubro de 2010. A máscara, nós temos uma carta rica, no caso da sessão plenária da quarta-feira, que é uma grande caspete na dúvida quarta-feira e em julgamento na quarta sessão. A sessão de quarta-feira destacou-se por conta dessas cartelares e vários processos julgados também, porque normalmente nós temos, a gente verifica as quartas e quinta-feiras, na repetição de processos, eu diria que o resultado, visivamente, da quarta-feira, que é da quarta-feira. Agora, quando eu comecei, novamente, com o dia 14 da quarta-feira, que é a sessão de repriminação do Supremo Tribunal Federal, que é uma reforma do Supremo Tribunal Federal, que é uma reforma do Supremo Tribunal Federal, que é uma reforma do Supremo Tribunal Federal, 3, 1, 27, e 28, 2, 1, 22, e eu tenho participado do Supremo Tribunal Federal, onde eu faço o seu e também para a gente do que o sistema está alguma coisa, como falarem isso aqui no mundo, e também para a gente também tem um problema sobre a questão da pessoa que pode olhar para os lugares que tem a ligação. No caso da vida, então o pai deles quer adorar todo mundo. Eu acredito que já fez uma coisa muito desesperada, que nem a foto de um pedaço mais que o dia me entregou, sem o que poderia estar uma linchada, para a sua reação antiga da pressão dela para poder aguentar Então, caiu na ponta de negociação, onde eu não pertenço o computador de privacidade, porque o computador é no cotidiano, e se aproporou, que não é um elemento, para estar em negociação, no perdão de um dia em dia, com três escravos e empreendimentos públicos, então, que não se entende a constância de um instrumento técnico, que não será uma mudança de negociação, que não será uma mudança de negociação, que não será uma mudança de negociação, que não será uma mudança de negociação. Eu sempre moro no appropriamento de faits com o que eu espero que vocês tenham perdido. Obrigado. com o janeiro, que era a febrança de consolação da fórmula para a violação de competências do governo do Estado, que era a febrança de uma discussão sobre a lei da remuneração de caras eficientes e atravescimentos. Então, o que eu queria fazer é a transformação da vitória acrescentada na causa de todo o sistema da Dinérico do Rio. Agora, há uma transmissão. Trata alta 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 Pelozbo do Sul da Biozão e traz ação que já ajudaram nas mulheres por parte de de nossa Ont série estatal raraãos e ближ no soldadoardom nano, o pelo da cabeça dos Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Eu estou aqui no deputação, eu estou aqui no deputação, eu estou aqui no deputado. E nesse momento, eu acabando com ele até que eu tenho um direito, vai ficar perto doido, sem saber a partir do que uma vez que a decisão procurando pelo clube Neto, que eu estou tendo a combinar tudo. E eu, aqui, a gente entrava-se a encostamento da forma, eu tinha um caminho da campanha, eu ficava muito preocupado. Mas mesmo que eu vejo uma diminuição em relação aos feitos da decisão, que eu não vou calcular. Se eu não ver, por nada, no cenário, acerca das dúvidas de calculares em julgamento conjunto, o ponto da decisão, da suspensão da lei, seria o grande ancho da sua publicação. A partir da violência da entrega de julgar, já serão suspensos e recontos dessa lei de estado, eu sei o que é, doutor Conchês. E é um livro que marcou ela. No meu entanto, a decisão da Câmara Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, deveria, agora, a partir desta data, para a partir da beta, de uma da noite, por um ponto de vista retrato. Então, quando eu tenho um ponto de vista extrude, você tem uma suspensão da eficácia da lei, não é o início da sua regência, e eu retraso as duas da publicação da criança. E de novo. No caso, eu tenho um ponto de vista extrude, que o meu projeto de prazer em 1,2 a 1,2 a 1,3, por um ponto de vista optimista. Porque a 100% de restou a 0,1,2, e o mais claro que a cada um ponto de vista é o mais claro que a 1,2 a 1,2 a 1,2, mas claro que a 2,3 a 1,3. O que é que é o princípio da simetria? O que é o princípio da simetria? O que é o princípio da República ou no caso do Poder Executivo? O que é o princípio da simetria? O que é o princípio da simetria? O que é o princípio da República ou no caso do Poder Executivo? O princípio da República ou no caso do Poder Executivo? a nossa posição mais importante para a gente entender a vista do resultado. E o trabalho é por ações do meu voto, então é importante que apareceu na títula do Ministério da Rádio, que é o que a gente tem a força em um dos atentos, que é a sua ajuda de parar. Já foi um retorno adotado para todos os assuntos de sublinhos de campos no local, que é desculpa totalmente devolvendo a Oficial da República. E a rotina Oficial da República do Pará, pareceu, o que é que podia tornecer a competência do mundo que começa a Carta da República. É muito bom para isso é um retorno adotado que a Carta da República tem que ser um retorno mais do que a Carta da República. O retorno adotado para o Getúlio Perfecto não é o que vai anunciar, que é de controle ou de vereadoresbescados e as suas autoridades, contas que não são retorno a Carta da República, é que um ano foi um problema da classe alta, e essa vai fazer o que é necessário melhor, portanto, o terceiro ano era também da 3ª, além da sombra da 1ª, que é um sujeiro demonstrado, então, o primeiro voto foi decorando a medida do 4ª, mas se estendeu. A diferença do 3ª é que o território da construção da 4ª, do 4ª é que o território da Fuente de Azul tem mais uma grande maioria, que é o Henrique da Rússia, é o que é que o país tem menos de 20 mil clean, ou seja, que devem ter feito o meio da 1ª até o meu tempo. Falando à Açônia, o nosso território da Rússia é o território da Rússia, O que é o que é o que é o que é?